A CIDADE NO BRASIL 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 A MENOS QUE O REI TE CHAMASSE A CIDADE NO BRASIL 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 Seus próprios esforços Não valeriam em nada Então, essa comunhão com Deus Foi a fonte de sua força Isso é super importante É o que nós também precisamos fazer Porque Deus é a nossa força Ele é a nossa fortaleza E sem ele Nós não somos nada Então, tentando sintetizar Que a história termina com o rei Concedendo os desejos de Esther Poupando o povo de Esther E isso ela enxergou Que foi o divino chamado No tempo certo Então, muitos de nós Que se sentem assim também Que o estágio, o palco da vida Também nos preenche de dúvidas A gente não entende Porque estamos passando Por certas situações Dificuldades E achando que Deus não pode nos usar Ou que ele deveria escolher Alguém mais qualificado Para, seja qual for a função Que a gente esteja passando Mas assim como a Esther Foi colocada num papel Que ela não tinha certeza Que ela conseguiria dar conta Eu tive uma experiência Semelhante em 2015 Eu tinha acabado de me formar No ensino médio E eu tinha decidido E decidi onde eu escolheria a faculdade Naquela época Meus pais estavam me encorajando A ir para uma escola evangélica E ir para a faculdade Do curso que eu queria Então por três meses Eu fui para a Ethel Estava ali na minha aula Com várias pessoas aqui De várias idades Mas eu estava lá com Um estudo Uma escola de evangelização E nós conseguimos aprender mais Sobre a Bíblia Como evangelizar Então eu fui uma das mais jovens Naquele curso E na próxima foto Que vocês veem aí Esse pequeno grupo Vocês podem ver Era o grupo mais jovem Jovens adultos Eu tinha 18 anos Na época Todo o restante Devia ter 20 25 26 anos Mas eu era das mais jovens Então O que eu descobri Eu senti que eu deveria Ter esperado Para fazer esse programa Uma vez que eu fosse mais Tivesse mais idade Eu estivesse pronto Mas De qualquer forma Eu fui Não tinha como voltar atrás Não é Então esse programa Me forçou a sair Da minha zona de conforto Me colocou em situações Que me fizeram Depender de Deus Ainda mais E o programa Consistia em ter Aulas Como oferecer Estudo bíblico Como evangelizar Através de séries Então A gente também É de porta a porta Pedindo que as pessoas Fizessem pesquisas Enquetes Sobre Tipo de classe Ou evento Que eles quisessem No seu bairro Talvez Aulas de culinária Ou seminários de saúde Ou programas infantis Algo assim do tipo E nessas pesquisas Também tinha um ponto Onde eles colocavam Na caixinha Se eles estavam interessados Em estudos bíblicos Então Isso é algo Que a gente fazia Também De porta a porta E olha Falar pra vocês E de porta em porta É algo bem difícil Então foi um desafio Bastante Foi enorme pra gente Mas já no primeiro dia De bater ali nas portas Eu estava super nervosa É claro Eu nunca tinha feito isso antes E no bater na porta As pessoas Então eu fiz uma parceria Com duas colegas E uma delas Está com aquele cabelo Encaracolado na foto Foi uma das minhas parceiras E a outra pessoa Você vai ver mais tarde Em outra foto Enfim Fizemos essa parceria E nós revezávamos E íamos em pares Em certas ruas Batendo de porta em porta Aí quando chegou Na minha vez De ir com a minha colega Eu fui Bati na primeira porta E uma moça bem bacana Bem simpática Me recebeu E ela estava até disposta De responder a pergunta Responder o questionário Eu estava ali de pé Na porta Super, super nervosa Meio que tropeçando As palavras Engagejando Me sentindo um pouco estranho Não sentindo que eu sabia O que eu estava fazendo Então ela preencheu o questionário Me devolveu E eu rapidamente Já disse Falei muito obrigada E já nem sequer olhei Porque ela tinha escrito E eu saí correndo Eu falei Tenho um ótimo dia E saí Sem ler Depois eu fui olhar E ela tinha colocado A caixinha que ela queria O estudo bíblico E eu Totalmente Como é que eu posso dizer Eu fiquei Pensando Nossa Eu perdi essa oportunidade Ou Deixei passar batido Ou Devia ter perguntado mais Quando que a gente deveria voltar Quando que ela quer o estudo bíblico E coisas do tipo Então eu fiquei um pouco irritada Comigo mesmo Pensando Nossa Isso daqui não é pra mim Não sirvo pra isso Então eu voltei pro carro E era a vez de ficar As outras garotinhas foram Para outra rua Para outras casas E eu fiquei sentado ali Pensando Eu não sou feita pra isso Eu não sei porque que eu estou aqui Eu acho que eu estou Fracassando aqui Em nome de Deus E ele não precisa de mim aqui E eu fiquei ali chorando Ligando pra minha mãe No telefone Mãe Eu não quero estar aqui Por que que eu estou aqui E ela me Por que que você me aconselhou A vir pra cá Enfim Quando eu estava lá Uma das colegas Veio correndo pra minha direção E ela começou a falar Que elas estavam numa casa Atualmente Com uma idosa Atendeu a porta Ela estava falando Um idioma que elas não entendiam Então as duas colegas Que eu tinha Eram hispânicas Ela entendia o espanhol E elas me falaram Que foi bem semelhante Ao espanhol Mas não era bem o espanhol Eu não entendia 100% O que a outra falava Na minha mente eu pensei Talvez seja português Não sei Então eu levantei Fui correndo ali Pra porta Da que ela disse E cheguei lá E essa idosa Estava lá Ela começou a conversar Comigo em português E ela é de Portugal Certo Então essa aqui Foi minha parceira A Miriam E o nome dessa senhora Eu esqueci Mas essa é a senhora Que eu mencionei pra vocês Enfim E nós conseguimos Nos conectar Eu consegui falar com ela No idioma dela Vocês podem ver ali A mudança Da expressão Facial dela E ela falou Que cresceu Na igreja católica Mas ela não conhecia Muito a Bíblia Não entendia Muito da Bíblia E ela queria Aprender bastante E eu falei pra ela É isso que a gente faz Nós somos isso Nós podemos oferecer Estudos bíblicos Ela falou Sim, por favor Venha a estude comigo E aí sim Oferecemos E a cada semana Pra estudar com ela Então foi realmente Uma ótima interação Depois disso Nós nos despedimos E voltamos pro carro E eu estava ali Sentada pensando Uau Isso acabou De acontecer mesmo Eu estava acabando De orar pra Deus Perguntando Por que que eu estou aqui Eu não sinto Que eu fui feita pra isso E que eu estou No lugar errado E ele realmente É uma experiência Incrível Fiquei até Emocionado agora Mas de qualquer forma Eu não estava me sentindo Adequada Pra situação E Deus Permitiu que essa experiência Significativa Me tocasse Mesmo algo Que parece tão banal Que significou tanto pra mim Porque é isso mesmo Ele me mostrou Que ele precisava Especificamente De mim Naquele dia Naquela rua Não é Poderia ter sido Em qualquer outra rua Poderia ter sido Com uma outra colega Que estava naquela rua Batendo na porta Não entender Essa idosa Não entender A ansiedade Daquela senhora E aprender mais Sobre a palavra de Deus E oferecer No estudo bíblico Mas o que aconteceu Depois eu consegui Estudar a Bíblia com ela E ouvir as histórias dela Então me conectar Com essa senhora Então de qualquer forma Eu me senti tão abençoado Porque Deus Reservou um tempinho Para ter certeza Que a sua filha Aqui da terra Fosse escutada Fosse ouvida por ele Ele faz a mesma coisa Por vocês também Agora vamos fazer Uma transição aqui E vamos passar agora Para a segunda parte Da história Da Bíblia de hoje Que fala sobre Esther Como Deus utilizou Esther E ajudou em seu chamado Mas agora vamos falar De uma outra história De um chamado Sobre Moisés E quando ele foi chamado Para o seu propósito Quando ele foi chamado Para libertar Os israelitas do Egito Então vamos começar Com a história Que se encontra Nos capítulos Três e quatro de Êxodo Só para dar um pouco Mais de contexto Nesta altura Moisés já estava adulto Ele tinha passado Trinta, quarenta anos No deserto já Com o pessoal De Midian Como vocês sabem Moisés tinha crescido No Egito Mas um pequeno Equívoco Na verdade não pequeno Mas um grande erro Em sua vida Acabou fazendo Ele ser exilado Do reino Ele ficou ali No deserto E encontrou O seu lar Com o pessoal De Midian Os Midianitas Então ele estava lá Com o seu conforto egípcio Ele tinha começando Ele tinha começado Sua família Tinha filho Tinha filhos Tinha esposa E ele achou Que seria uma vida Confortável Longe do drama Do Egito Ele foi ficar Com os Midianitas Mas o que a gente Pode ver nesse capítulo É que Moisés Estava cuidando Dos... Apacentando as ovelhas Que ele fazia com frequência E ele trombou Com o que nós conhecemos Como aquele arbusto Ardente Então tinha um arbusto Ele que estava Pegando fogo Mas ao mesmo tempo Ele estava se consumindo É até difícil explicar Ou entender Como que é isso Então vamos continuar Lendo no versículo 9 e 10 E agora o clamor Dos israelitas Chegaram até mim E eu vi como os egípcios Estão oprimindo Então agora vá Estou enviando você Ao farol Para tirar meu povo Do Egito Então todos nós Conhecemos bem Essa história Deus na verdade Usou esse arbusto Ardente Para falar com Moisés Cara a cara Praticamente E Deus está chamando Moisés Para voltar ao Egito E libertar o seu Povo da escravidão Então eu sei Que todos nós Já conhecemos a história Muito bem Mas será que nós Já pensamos Sobre Moisés E sua posição Naquele momento Porque Moisés Naquela altura Como eu já disse Estava bem confortável Ele estava seguro Onde ele estava Mas Deus estava Chamando não somente Para sair da sua zona De conforto Mas que ele voltasse A um lugar Que ele tinha sido exilado Antes Um lugar que ele Provavelmente sabia Que ele seria assassinado Então nos próximos versos Nós veremos que Moisés Estava com bastante medo Ele não queria sair Ele criou todo tipo de desculpa Ele realmente queria Se esquivar dessa situação Só para poupar um pouco de tempo A gente não vai ler todo o capítulo Mas eu fui E listei as três desculpas Que Moisés deu No final de Exo 3 No início do capítulo 4 De Exo E as três desculpas eram Quem sou eu Para ir lá E libertar o povo de farol Eu não sou ninguém A segunda desculpa E se eles não acreditarem em mim Ou não me escutarem Claro que eu ainda sou ninguém Eu não tenho autoridade Para falar nada E a terceira Desculpa Eu não sou muito bom Com as palavras Não sou eloquente Por favor Escolha outra pessoa Então Outra coisa Que a gente pode ver Nos comentários da Bíblia Eu acho que A maioria de nós Sabe que Moisés Ele tinha esse impedimento Na fala Talvez ele estivesse com vergonha De falar em frente às pessoas Porque ele não era bem articulado Não era eloquente Então Eu Sendo sincero Olhando para essas três desculpas Eu diria que essas três desculpas São bem válidas Porque Moisés Sozinho Não estava qualificado Para o trabalho Ele Não tinha qualquer credibilidade Com os midianites Ele tinha realmente Um problema na fala Então por conta própria Ele não daria conta Ele não seria o suficiente Então essa era uma questão real Ele estava olhando para ele mesmo E suas próprias insuficiências Quando ele deveria estar olhando para Deus E Deus queria que Moisés Olhasse para ele Confiar que ele ofereceria O poder e as qualidades necessárias Para esse trabalho E quando Deus olhou para Moisés Ele não viu uma pessoa Desqualificada Que estava fraca E não conseguia fazer nada Mas ele viu alguém Pelo qual a sua força O seu poder Ao seu povo Poderia ser preenchido E Deus não somente escolheu Moisés Para preencher Esta promessa De salvação Redenção Ali do povo Israel no Egito Mas também Em outro capítulo A gente vê Que a resposta de Deus Sempre é essa Eu estarei com você Em algum momento Moisés se entregou O Senhor E ele concordou E na verdade No Jesus Estou confundindo os homens Não Moisés Não Jesus Deus Na verdade Deus trabalhou com Moisés E disse Ok você vai Traga o seu irmão com você Eu sei que você tem Medo de falar em público Mas eu quero que você Traga o seu irmão Porque ele te ajudará E Deus trabalhou com ele Porque Deus é misericordioso Assim mesmo Dessa maneira Agora Se Moisés Não tivesse concordado Isso aí Nós não teríamos Essas lindas histórias Que nós temos Por toda a Bíblia Na história de Êxodo Por exemplo Lembra da história Da saída do Egito As coisas miraculosas Que aconteceram com as pragas Mas também o cruzamento Do mar vermelho E tantas coisas miraculosas Que aconteceram Enquanto estava no deserto Nada disso teria acontecido Se Moisés não tivesse disposto A entregar a sua vontade A vontade do Senhor Agora Para ser bem sincera Eu consigo me identificar Bastante a Moisés Na verdade Eu mesmo Já me encontrei Em uma situação Bem desafiadora Poucos anos atrás Quando eu estava No segundo ano Da faculdade Na Universidade do Sul Adventista Foi do ano de 2019 Se não me engano Eu estava trabalhando Como assistente Da professora No departamento de religião E um dos professores Que trabalhava No mesmo escritório Que eu trabalhava Também ele é um pastor E nós começamos Essa amizade Um checando com o outro Como é que cada pessoa Estava conversando Sobre as coisas do dia a dia O nome dele é Pastor Raul E ele também cuidava De algumas missões Algumas viagens missionárias De alguma forma Me convenceu A me cadastrar Para uma missão Que aconteceria na Bolívia E ele seria o líder Daquela missão Agora Para avisar vocês Não era uma missão qualquer Típica Onde você vai Constrói e sai Ou talvez uma clínica Você constrói e sai Como se tivesse de férias Não Não era nada disso Isso aqui era uma missão Onde eles iriam treinar Os estudantes A pregar E evangelizar As pessoas Com uma série De 15 sermões E você teria ali Uma igreja Que você cuidaria Então você teria A sua própria igreja Para pregar Por toda a série Você vai pregar sozinho Agora Eu e a Cindy Nós Não somos tão estranhos No sentido de estar Na frente da igreja Desde pequenininha Vocês podem ver aqui Na foto Minha mãe Colocou eu E a Cindy Já Na frente da igreja Mesmo Quando eu nem sequer Lembrava O que era a vida Acho que a gente tinha 3 e 5 anos Menos Dois Acho que tinha dois anos Enfim Eu não cantei muito Mas a Cindy Foi ótima Na hora de cantar De qualquer forma Desde pequenas Nós já estávamos Acostumados Na frente da igreja Talvez com música Vocês já nos viram cantar Essa manhã inteira Estávamos aqui cantando Agora pregar É uma história Totalmente diferente A gente estava bem nervosa Bem tensa Então a escolha De ir para essa viagem Já era fora Da minha zona de conforto Só pelo que era necessário Eu teria que pregar O tempo inteiro Mas eu também Não sabia Outra pessoa Que iria para essa viagem Então lembro de Orar para Deus Falando Deus se você quer Que eu vá Nessa viagem Primeiro eu preciso Que você ofereça Os fundos Ou providencie Um fundo Para eu conseguir Essa viagem Em segundo lugar Se você conseguir Eu vou me dedicar 100% ao Senhor Você sabe Que eu não estou Para ficar Batendo papo Com os amigos Eu estou lá Para me aproximar Do Senhor E o que aconteceu Como sempre Quando a gente Trata com Deus Ele ofereceu Ele providenciou Os fundos Eu consegui Pessoas que doaram Para eu ir nessa viagem Em breve Eu estava pronto Para viajar Para Bolívia No entanto Deus tinha Mais um pequeno detalhe Que ele queria jogar No meio desse plano E dificultar as coisas Para mim Quando a gente Estava se preparando Para essa viagem Nós recebemos O pendrive Com o sermão E ainda bem Que não tivemos Que escrever o sermão Eles estavam prontos Para nós Então a gente praticava Com aqueles sermões Que vieram no pendrive Então eles nos deram Antes da viagem Eu pensei Ótimo Vou colocar O pendrive No meu computador Abrir o arquivo E por algum motivo estranho Todos os sermões Estavam em espanhol Então o plano era A gente iria chegar Na Bolívia A gente iria pregar Em português Aliás português não A gente iria pregar Em inglês E teria Eu intérpretes Lá da igreja Traduzindo para o espanhol Para o povo Que estava ali Então Isso é o que eu estava Planejando fazer Porque em inglês É o meu primeiro idioma Seria muito mais fácil Pregar em inglês Do que em espanhol E aí eu já tinha falado Para o pastor Que eu falava Um pouquinho de espanhol E ele me enganou Entrapasseou De certa forma Porque eu abri O pendrive E estava tudo Em espanhol Não em inglês E eu com pânico Eu já corri para o pastor Eu falei Pastor Esse aqui está em espanhol Eu não vou conseguir Foi feito algum erro aqui Ele no entanto Ele disse que eles não tinham Tradutores suficientes Para mim E que eu teria que pregar Os sermões Usando o espanhol O espanhol limitado Que eu tinha E eu fiquei apavorado Eu fiquei até implorando Para ele Por favor Me arrume um sermão em inglês Me dê um pendrive Com os sermões em inglês Mas ele falou Não Você vai conseguir Não se preocupe E eu lembro que eu Fiquei reclamando Falando Eu não vou conseguir Eu não falo espanhol direito Eu mal consigo manter Uma conversa em espanhol Como é que eu vou pregar Um sermão inteiro Uma série inteira evangelística Em espanhol Vocês estão familiarizados Com esse assunto Já se sentiram familiarizados Assim como Moisés Ao invés de ver isso Como uma oportunidade De ser usada por Deus Eu olhei para as minhas Próprias qualidades E insuficiências E eu não me senti capaz O pastor me acalmou Ele ficou rezando E orando comigo Dizendo Júlia Se você se entregar A Deus Deus vai compor o resto Vai compensar o resto E ele estava certo Na primeira noite Eu estava tremendo Como se fosse uma folha De uma árvore No meio do vento Eu estava ali toda nervosa A gente estava dirigindo Para a pequena igreja Com buracos na rua E eu pensei Eu não estou me sentindo Nada bem E eu estava sozinha E eu tinha uma igreja Ali bem pequena Que é como se fosse O quintal da casa de alguém E tinha apenas 25 membros Na audiência Na igreja Naquele dia E eu fiquei super Super nervosa Eu subi no púlpito Eu lembro de fazer Uma breve oração E quando eu respirei fundo Para começar o sermão E de repente Eu senti uma sensação De paz Inexplicável E quando eu abri a boca Comecei a falar Em espanhol Praticamente perfeito E eu terminei Aquele primeiro sermão E eu lembro Que eu fiquei sentado Pensando Como que eu consegui Fazer isso Foi impressionante E eu sei Que não veio de mim Não foi algo que Eu tinha Como um talento Escondido Algum dom Linguístico Que eu não conhecia Porque naquela época Eu estava Ainda com dificuldades No espanhol E mesmo assim Saiu o sermão Mas pela graça de Deus Eu consegui pregar Os 16 sermões Em espanhol Sem tradução E no final Dos encontros evangelísticos Estiveram Cinco pessoas Graças a Deus Cinco pessoas Da audiência Que tomaram a decisão Alguns eram jovens Uma moça Era de mais idade Mas os cinco Decidiram se batizar E de verdade Eu fiquei assim Muito Muito assim Me sentindo privilegiada Me sentindo abençoada E eu lembro Que o pastor Daquela igreja Veio pra mim Antes do final Do último sermão Dizendo Olha aqui está A lista de pessoas Eu falei Que lista Que pessoas Ele disse Das pessoas Que vão ser batizadas E eu nem sabia Como reagir Porque na minha mente Eu nem entendia Como que Deus Poderia usar alguém Como eu Para alcançar Pessoas dessa forma E Deus tinha me usado Não somente Para alcançar Essas pessoas Na Bolívia Mas ele usou Essa experiência Para me lembrar Que ele jamais Vai me abandonar Vai me deixar Fazer as coisas sozinha Ele sempre vai oferecer Os meios necessários Para nós realizarmos A tarefa Que ele nos chamou E essa última selfie Que eu tirei Com a nossa igreja Do último sermão Então como vocês podem ver É como se fosse o quintal Ali da casa de alguém Isso aqui Claro que não É a parte mais relevante Do sermão Mas é para compartilhar O que aconteceu Comigo ontem Eu estava um pouquinho Tensa sobre o sermão De hoje Estava tentando Preparar as coisas Para pregar hoje Sentado ali No quarto assim Digitando as coisas Digitando o sermão E eu estava talvez Não no meu melhor ânimo Pensando Ah já vai ser amanhã Estou tensa Mas no início do dia Ontem eu tinha recebido Uma mensagem De uma amiga Que ainda está Na universidade Que eu fui E é uma mensagem simples Ela disse assim Olha Júlia Eu só acabei de encontrar O pastor Raul E ele comentou Que te conhecia Eu falei Ótimo Muito legal Adoro ele É um pastor fantástico Diga oi Mande um oi Não pensei Nada muito sério disso Mas conforme Ele estava se preparando Para o sermão Recebi uma outra mensagem Do WhatsApp Do senhor Que está Naquele cantinho ali Um que está com a mão Levantada Lá no fundo Hermano Eliseu Ele era meu motorista Na Bolívia Ele que me levava Do ponto que a gente dormia Até a igreja Então mensagem aleatória Dele dizendo Ei Tudo bem Estava E falou Saludos de Bolívia Então é um oi Uma salvação de Bolívia E já tem o que Quatro anos Desde que eu tive Essa experiência Que eu contatei Qualquer uma dessas pessoas E eu fiquei ali sentada Chocado até Eu não sabia O que pensar no início Mas meio que caiu a ficha Depois Isso é Deus Me falando Que esse sermão É para mim Porque Eu não me sinto Qualificada Ou suficiente Para estar aqui E ainda assim Deus reservou Um momento Para me lembrar Que não importa Eu te ajudei na Bolívia E vou te ajudar Você também Amanhã Então Esse foi um pequeno Assim Testemunho para mim Que me ajudou Mas vamos lá Vamos continuar O sermão É isso Não vai me fazer chorar Aqui antes de eu terminar A minha parte Então Antes de encerrarmos Assim como Deus Utilizou Usou Moisés Para interceder Para o seu povo Para salvá-lo Da escravidão No Egito E assim como ele Usou Esté Para interceder Para salvar o seu povo Da pena de morte Nós temos um salvador Em Jesus Não é Que veio Para nos salvar Da nossa escravidão Ao pecado E nos salvar Da pena de morte Eterna Não é Então ele intercede De todas essas coisas E Jesus oferece O dom gratuito Da salvação A todos que o aceitam Ele nos convida A fazer parte Desta missão De levar essas boas Novas A todas as nações Tribos Línguas e povos Talvez não seja Uma tarefa fácil Saí da zona de conforto Teremos momentos difíceis Onde Deus vai nos chamar Para sair da zona de conforto E espalhar as boas novas Ele vai nos dar tarefas Que vão além Das nossas qualificações Não é Mas sempre existe A promessa seguinte Ele diz Eu estarei com você E esse é um Lembrete que Mardoqueu Deu para Esté A promessa Que Deus deu a Moisés E a garantia Que Jesus nos deu Em Mateus 28 Os versículos 19 e 20 E que diz Portanto Vá e faça discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E ensinando-os A obedecer tudo O que eu lhes ordenei E certamente Estarei com vocês Sempre Até o fim dos tempos E essa promessa Ela contém ali Tanta Força Tanto poder Porque Deus O Criador de tudo O universo Estará sempre conosco Ele sempre está disposto A oferecer qualquer coisa Que nós precisamos Para realizar a tarefa De compartilhar o Evangelho E trazer outros para ele Isso começa hoje Agora mesmo Você não precisa esperar Até você ficar mais velho Até você ficar mais rico Ou ter mais qualificações Não Deus te criou Assim como você Com um propósito único Que somente você consegue preencher Ninguém consegue tomar o seu lugar E Jesus vai voltar Em muito, muito breve Ele nos chama Para ser testemunhas dele Mais do que em qualquer outra época Ele está aqui Para um momento como este Tudo o que temos que fazer É nos entregar Dizendo que estamos dispostos Amém Ok, vamos orar Querido Senhor Nós Nos aproximamos de você Com toda a humildade Pedindo que Trabalhe em nossa vida E que O Senhor Nem sequer Precisa de nós Para fazer nada Mas ainda assim Você nos permite E nos dá o privilégio De conseguir trabalhar Do seu lado Nesta missão De espalhar As suas boas novas Espalhar Esse evangelho De salvação Que é tão bonito Ó Senhor E agradecemos pelo sacrifício Que você Fez por nós Em nos amar A despeito Do que nós Temos feito Ou dos nossos erros O Senhor nos dá Um amor incondicional Então Senhor Eu peço que Nós possamos pegar Essa história Que ouvimos hoje A história de Moisés De Esté E também a história de Jesus De como Nós podemos sair E ser utilizados Pelo Senhor Que nós possamos entender Que você Quer nos usar Não importa Quem sejamos Não importa O que tenhamos feito E se nós Nos sentimos Desqualificados Mas o Senhor Irá nos qualificar O Senhor É que nos Equipará Nos deixará preparados Para espalhar Essa mensagem Então obrigado Pelo seu amor Nós estamos aqui Dispostos A entregar Nossa vida Ao Senhor E essa é a nossa oração Obrigado por tudo Em nome de Jesus Amém